Presentes com preço de atacado, essa loja é incrível, é copos.com pra você ter uma ideia. Logistas compram aqui porque o preço realmente vale muito a pena. E a variedade de produtos então? Procura copos pra cerveja? Olha só esses conjuntos com seis peças, H-Martin por a partir de R$ 59,90 e o mais lindo que o outro, vem buscar o seu. Pra sua cozinha ficar ainda mais bonita, olha só essa petisqueira que você encontra por R$ 29,90. Tem fruteira também, esse modelo R$ 29,90 e o modelo que vem com a base, só R$ 49,90. Aqui na copos.com você pode compor uma mesa linda como essa, tem todos os itens, inclusive jogos americanos. Olha, cores lindas pra você escolher por apenas R$ 9,90 cada. Aqui tem uma grande variedade de talheres também, você pode comprar as peças avulsas ou então os faqueiros, os conjuntos como você tá vendo. Tem vários modelos pra você escolher, tem faqueiros pra queijo, pra churrasco. E esse então que você tá vendo com cabo em madeira da Housecraft, são 16 peças, presta atenção no preço, R$ 49,90 só esse conjunto. Quer mais? Vou te mostrar esse bolzinho aqui, olha só que graça, em vidro, serve pra sobremesa ou pra você colocar aquele petisco também por apenas R$ 5,90 cada. Esse friozinho pede um bom vinho, aqui você encontra acessórios pra você tomar o seu vinho, como por exemplo, abridores por R$ 19,90. Tem também o funil por R$ 19,90, esse daqui é o corta-lacre por apenas R$ 4,90. Tudo isso aqui na Costabile Comenale, número 21, saída no quilômetro 30 e meio da Raposo Tavares, sentido interior, aberto todos os dias e parcelinha até 10 vezes sem juros. Vem pra cá, é copos.com. 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 Vem pra cá, é copos.com.